Você me engana com os teus mistérios Você me chama e me diz não Não vou perder mais o meu tempo Pra você só me deixar na mão Você me engana com o teu desejo Mas você é pura omissão Não vou me perder no teu jeito Pra você só me deixar na mão Mas esse mundo dá mil voltas Pra quem vive de ilusão E você ainda vai sofrer A tua indecisão Você me engana com os teus mistérios Você me chama e me diz não Não vou perder mais o meu tempo Pra você só me deixar na mão Pra você só me deixar na mão Mas esse mundo dá mil voltas Pra quem vive de ilusão E você ainda vai sofrer A tua indecisão Você me engana com os teus mistérios Você me chama e me diz não Não vou perder mais o meu tempo Pra você só me deixar na mão Pra você só me deixar na mão Pra você só me deixar na mão Você me engana com os teus mistérios Você me chama e me diz não Você me engana com os teus mistérios Você me chama e me diz não Não vou perder mais o meu tempo Pra você só me deixar na mão Não vou perder mais o meu tempo Pra você só me deixar na mão Eu vou teus mistérios Eu vou teus mistérios